De volta com Falando em Desenvolvimento e agora no último bloco a gente vai falar sobre a adesão dos municípios a esse programa. Mas antes, Mariana, me diga uma coisa, o programa Melhor em Casa, a equipe, ela deve trabalhar em conjunto com os PSFs e com a rede hospitalar. Em municípios onde há a baixa adesão do programa da saúde da família, como que essas equipes do Melhor em Casa devem trabalhar? Como é que vai funcionar essa comunicação? É super importante essa pergunta, Daiane, porque a tendência é que as EMADs acabem assumindo os pacientes de baixíssima complexidade que seriam da atenção básica. O que eu costumo dizer é que a Zemad, o Melhor em Casa, o nosso programa, não veio para substituir jamais a atenção básica. E na verdade, com ou sem o PSF, a estratégia de saúde da família, a atenção básica continua responsável pelo seu território, por todas as pessoas que moram naquele território. E a quem ela deve estar mais atenta? Aos mais frágeis, justamente aos restritos, ao leito e ao lar. Então, se não tivesse a compreensão que a atenção ao mais frágil é da atenção básica e que ele agudizando, necessitando, ele vai chamar o Melhor em Casa para complementá-lo, dificilmente nós vamos funcionar bem. Na verdade, nós viemos não para substituir o PSF, mas o Melhor em Casa veio para substituir o leito hospitalar de baixa complexidade. A proposta do programa é uma proposta muito bacana, mas como qualquer outro programa, principalmente que envolva saúde, necessita de custeio. No caso do Melhor em Casa, quem vai custear este programa? O Ministério da Saúde lançou em julho, dia 24, a portaria 1505, que coloca o financiamento pelo governo federal, do que a gente calcula que seja 100% da necessidade de custeio mensal dessas equipes. Ou seja, a partir de julho, para cada equipe dessa maior, que a gente fala da EMAD tipo 1, para municípios maiores de 40 mil habitantes, cada equipe dessas, nesses municípios, vai receber 50 mil por mês. Para poder, direto, é um depósito direto, fundo a fundo, seja direto para o Fundo Municipal de Saúde ou Fundo Estadual de Saúde. O estado, onde o município não tem muita articulação ou condição de habilitar, ele pode habilitar equipes, desde que haja anuência do município, é claro. Então, custeio que vem fundo a fundo, fundo federal, é um recurso federal, que entra via PAB variável, ou para o Fundo Municipal de Saúde ou para o Fundo Estadual de Saúde. 50 mil reais para as equipes maiores, 34 mil reais para as equipes com menos horas de médico, as EMAD tipo 2, e para as equipes de apoio, tem um financiamento fixo de 6 mil reais. Esperamos, e não só esperamos, mas sabemos, comprovamos, que com esse dinheiro é possível suprir o pagamento dos profissionais, o pagamento do veículo que tem que ficar disponível, viu, Daiana? O transporte é essencial para que isso funcione bem. O transporte é a comunicação. Mas o transporte aí fica por conta do município? Por conta do... Qual é a contrapartida do município, na verdade, nesse programa? O município articular todo esse programa. A contrapartida financeira, na maioria das vezes, não precisa. Esses 50 mil reais por equipe, em geral, são suficientes para custear transporte, insumos, salário da equipe, medicações, né? Medicamento também? Sim, os medicamentos, em geral, já existem na rede. Eles só são direcionados para esse tipo de paciente através de um fluxo que tem que ser preparado antes do programa ser implantado. Então, é essa garantia que a gente quer. Que o gestor municipal consiga articular atenção farmacêutica, transporte, os métodos de imagem, diagnósticos, as urgências, as UPAs, toda uma rede em torno dessa nova modalidade de atendimento para que não haja furo. Existe essa continuidade responsável do cuidado e o indivíduo tenha, dentro da casa dele, tudo que ele teria se tivesse internado num hospital. Todos os municípios, falando em Minas Gerais, em que a maioria, a grande maioria dos municípios, tem menos de 20 mil habitantes. 674 municípios têm menos de 20 mil habitantes. Exatamente. Todos os municípios podem aderir a esse projeto, porque a gente colocou aqui, municípios com mais de 40 mil habitantes e menos de 40 mil habitantes. Mas municípios com menos de 20 mil habitantes. Ótima pergunta, Daiane. Para poder aderir ao projeto, tem que haver uma população mínima a ser coberta de 20 mil habitantes. Então, quando o município não tem 20 mil, ele precisa se consorciar a um outro para poder ter, ou a outros, porque, às vezes, são vários, né? São um de 8, para chegar a essa população de 20 mil. É importante que sejam municípios próximos, porque o deslocamento dessa equipe, né? Se ficar longe demais, vai ser muito pouco efetivo. Exatamente. O tempo perdido no deslocamento, às vezes, impossibilita de atender tantos pacientes assim. E o financiamento também, né? A gente tem que ver. Aqui em Minas, como a prática do consórcio intermunicipal já é muito bem feita, há muito tempo. Eles têm pensado, os municípios têm pensado nisso. Exatamente. Então, isso pode ser via consórcio. O fundo a fundo viria para o município de maior número de habitantes, ele faria esse repasse para o consórcio, e o consórcio articularia essa equipe, a retaguarda dessa equipe, a contratação, e todas essas maneiras. Então, a periodicidade do repasse é mensal? Mensal. Tá, ok. Você colocou um ponto... 50 mil para os maiores de 40, e para esses consorciados também é um repasse mensal de 34 mil para a equipe principal e 6 mil para a equipe de apoio. Então, daria 40 mil de repasse mês. Na verdade, se a gente for pensar em contrapartida do município, grande maioria também, com muitos problemas financeiros, com cientes da saúde pública um pouco sucateada, que esse é o termo que eles mesmos usam, a parte de estrutura física, veículo, medicamento, o programa vai contar com o que já tem na rede. Com o que medicamento que já tem na rede. Mas, se o município ainda tiver com problema de estrutura de medicamento na rede, o projeto prevê alguma coisa para isso ou não? O gestor precisa se organizar. O gestor precisa se organizar, porque todo município tem o departamento de atenção farmacêutica. Todo município tem. Para o melhor em casa, habitualmente, o que já existe na Rename, que é a relação nacional dos medicamentos, que é obrigatória em todos os municípios do SUS, isso já supri 98% de tudo que um paciente do melhor em casa vai precisar. O que é que ele precisa que, às vezes, não tem na Rename? Às vezes, é um antibiótico hospitalar, desses de última geração, que são mais caros. Às vezes, são alguns anticoagulantes, para o paciente que está fazendo anticoagulação em casa, tratando de uma trombose, alguma coisa assim. E, às vezes, os opioides também, Daiane. Pacientes com câncer, em fase final, que precisam de morfina. Então, essas coisas têm que estar pensadas antes da equipe ir para a rua. Como que a atenção farmacêutica daquele município vai colocar um aditivo a mais na licitação desses medicamentos, que, habitualmente, existem no município, em outras esferas, para o melhor em casa usar quando necessário? É isso que precisa estar articulado antes dessa equipe ir para a rua. E agora, o último, mas não menos importante. Como o município deve se habilitar? O que fazer para se habilitar e participar do programa? A portaria 963, no final dela, já tem um anexo que coloca exatamente qual o passo a passo, exatamente o que precisa. E essa portaria está onde? Na verdade, a portaria 963, qualquer município pode acessar pela NET. Existe o site do melhor em casa, que é o www.saude.gov.br barra DAB, porque nós ficamos no Departamento de Atenção Básica do Ministério da Saúde, barra Melhor em Casa. Vocês vão ver o link da casinha nossa lá, Melhor em Casa, e nele tem todos os documentos possíveis e necessários que o município pode necessitar. Eu sou apoiadora para a implantação desse programa em Minas Gerais. Então, também, eu fico à disposição de todos os municípios que tiverem interesse, quiserem esclarecimentos, quiserem construir os seus projetos. O seu contato está lá? O meu contato está lá. Existe o site e o e-mail do Melhor em Casa, melhoremcasa.gmail.com. Esse talvez seja o melhor para os nossos gestores, para eles tirarem suas dúvidas. Nós abrimos isso todos os dias. O meu e-mail pessoal, porque o gestor vai precisar fazer um projeto com determinadas características, explicando por que ele quer esse programa, como quer o SUS na sua cidade, como está a sua população, por que ela se beneficiaria desse tipo de programa. Habitualmente, lugares onde tem uma população muito idosa, tem muita necessidade desse tipo de tratamento. E tem prazo? Não, não. Esse programa é um programa oferecido, ofertado pelo Ministério da Saúde. À medida que os municípios escrevem esse projeto e enviam para habilitação, eu faço essa análise pelo Ministério. Se forem municípios consorciados, a CIB e a CIR também, tem que fazer essa análise obrigatoriamente. E assim que essa análise é feita e está tudo ok, e pelo projeto o município entendeu bem a proposta, ele vai ser publicado numa portaria federal, que o município está habilitado, e assim que ele tiver a equipe pronto para começar a trabalhar, porque uma coisa é habilitação, sim, está apto para ter o melhor em casa, e outra coisa, ele está implantado efetivamente funcionando. Assim que ele estiver pronto para ser implantado, todas as conversas tiverem sido feitas, os fluxos amarrados, a equipe contratada, porque muitas vezes vai esbarrar aí na equipe contratada, a sede direitinho, o veículo pronto para ser usado de domingo a domingo, 12 horas por dia. Assim que isso tudo estiver pronto, o gestor coloca no site do CNES, dentro do site do Ministério da Saúde, o nome dessa equipe, e na hora que a gente constata, pelo sistema que essa equipe já está funcionando, o recurso imediatamente cai na conta do município e passa a ser mensal. Agora, ele vai receber todos os meses, se ele comprovar a produção? Existe um sistema de informação, chamado RAIS-AD, que é próprio para o melhor em casa. Ele vai alimentar esse programa. Ele tem que alimentar esse programa. É um relatório, é a prestação de contas. Exatamente, é a prestação de contas. Porque é um relatório, porque ele não vai, por exemplo, lançar a IH, igual se faz para receber os recursos hospitalares, tem que fazer autorização de internação hospitalar, e ele recebe por a IH. O município não vai receber por procedimento, ele vai receber aquele valor fixo. Mas ele tem que prestar conta no RAIS-AD e no site do Melhor em Casa está explicadinho. Está tudo explicado lá, o passo a passo. Onde que faz, onde que faz, que papel que é, onde que baixa. E eu fico à disposição. Meu e-mail, mariana.borges.gov.br, para qualquer município mineiro que quiser se habilitar, ou capixaba também, eu também sou referência para o Espírito Santo. E tem o melhoremcasa.com, que o Ministério abre todos os dias, para qualquer dúvida, qualquer solicitação. Mariana, agradeço muito a sua participação, viu, e o esclarecimento do projeto, do programa. A gente que agradece, esperamos que esse programa possa atender o maior número de brasileiros possíveis, e mostrar que realmente melhor é em casa. Ok. Quando isso é possível. Falando em desenvolvimento, termina aqui. E se você quiser saber mais assuntos que estão relacionados ao seu dia a dia no município, acesse a nossa página no youtube.com.br, a MMTV Minas. Até o próximo programa.